Se você é fã dos filmes de luta, sem dúvidas deve conhecer Tony Jaa, que ficou mundialmente conhecido após estrelar Ong Bek e O Protetor. Tony começou a treinar Muay Thai quando tinha apenas 10 anos de idade, já aos 15 anos ele se tornou dublê. Seu trabalho mais conhecido como dublê foi no filme Mortal Kombat A Aniquilação, onde ele substituiu o ator Robin Shaw em algumas cenas. Para se preparar para o filme Ong Bek, Tony treinou durante 4 anos o Muay Boran, que é o antecessor do Muay Thai. Tony fez todas as suas acrobacias em Ong Bek e isso causou várias lesões, como torção no tornozelo, queimaduras e vários outros machucados. Jack Chan queria muito que Tony fosse o vilão de A Hora do Rush 3, no entanto ele já estava trabalhando em outro filme no momento.